Elas são maioria na hora de votar, mas minoria quando eleitas. As mulheres ainda sofrem com a falta de representante em vários espaços. Na política não é diferente. O desequilíbrio na representação política entre gêneros ainda é gritante. 91 anos após o advento do voto feminino, as mulheres são hoje a maioria do eleitorado brasileiro. De outro lado, contudo, a representação política feminina segue desde o princípio sendo baixa no país. Na eleição de 2022, houve um pequeno avanço no número de mulheres eleitas. Em 2022, do total de candidatos, 34% foram mulheres. Já entre os eleitos, elas representaram 18%, sendo que as reeleitas totalizaram 14%. Nas eleições gerais de 2022, 311 mulheres se elegeram. O número é aproximadamente 2% maior do que o do pleito de 2018, quando 287 candidatas foram escolhidas pelo eleitorado. A quantidade de candidaturas também aumentou em torno de 2%. Hoje, elas são 34% do total de candidatos. Três Lagoas já teve uma das câmaras municipais mais femininas. Em 97 e 98, dos 15 vereadores, 8 eram mulheres. De lá pra cá, houve uma redução no número de mulheres no legislativo. Mas na última eleição, houve um pequeno aumento. Atualmente, dos 17 vereadores, 5 são mulheres. Nós vimos que a tendência tem crescido. Veja por Três Lagoas. Nós tínhamos duas mulheres na eleição passada. Hoje, nós temos cinco mulheres. Então, a tendência é o que é aumentar. E isso se dá a grande promoção, a divulgação, a participação das mulheres, seja ela no seu cotidiano, dentro da sua empresa, como líder comunitário, dentro do esporte, dentro das grandes empresas, na comunidade, na sociedade. Esse destaque das mulheres, isso tem que ser valorizado. Até ontem, eu deixei uma mensagem para essas mulheres se filiarem, participar de alguma agremiação partidária. Isso é muito importante, ver como funciona, participar desse contexto, como representante ali dentro dos partidos políticos. Faz muita diferença. Então, hoje eu estou muito feliz de estar vendo evoluir esse processo. As mulheres são a maioria, pois, segundo o IBGE, o número superou em mais de 4 milhões e 800 mil, o de homens no Brasil. Mesmo assim, ainda não possuem a representatividade que deveriam ter dentro das empresas, principalmente, quando se fala, em cargos de liderança. Quanto mais alto for o cargo, menor a presença feminina. Nesta semana, o governo federal lançou atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira. E hoje, o presidente Lula fará o lançamento de um pacote de ações em prol das mulheres brasileiras. As novas medidas serão anunciadas durante cerimônia no Palácio do Planalto. A ministra Simone Tevich é um dos exemplos de que as mulheres ainda são minoria em cargos eletivos e de lideranças. Bom, eu quero dizer da minha emoção de estar aqui hoje. Nós estamos diante da esplanada mais feminina na história do Brasil. Isso não é pouca coisa para quem, como eu e algumas dessas mulheres aqui aguerridas, fazem política há muito tempo no Brasil. Eu tive várias primeiras vezes na minha vida. Que bom que agora não é a mais primeira vez. Já sou a segunda. Oxalá, daqui a um tempo eu venha para falar assim, sou a centésima mulher a ocupar determinado cargo no Brasil, porque é isso que nós queremos. Porque quando nós mulheres chegamos pela primeira vez no espaço público, isso não nos traz um sentimento de orgulho, nos traz um sentimento de indignação. De que em pleno século XXI, depois de mais de 500 anos de história, nós que somos a maioria da população brasileira, ainda temos que enfrentar obstáculos para sermos a primeira. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita, a primeira vice-governadora do meu estado. Depois, no Senado Federal, tive que enfrentar muitas batalhas em espaços que eram considerados eminentemente masculinos. Fui a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque argumento sempre assim, aqui tem que ter um tibre masculino, porque aqui só homem para aguentar e resistir e aprovar projetos tão importantes e relevantes. E nós enfrentamos e conseguimos colocar uma mulher e fui nomeada a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No final, quando nós estávamos, Janja, disputando a presidência do Senado, eu tive o choque de ver que em 198 anos de história do Senado Federal, eu era a primeira mulher a ser candidata. E as pessoas falaram, não saia candidata porque você vai perder. Eu falei, eu sei que eu vou perder, mas eu sou candidata para abrir caminho, porque um dia eu vou ter orgulho de aposentada, com meus cabelos brancos, olhar para frente e dizer, uma mulher assumiu a presidência do Congresso Nacional e de alguma forma eu abri caminho para que isso acontecesse. É isso que nós mulheres estamos fazendo aqui. Obrigado. Obrigado.